Salve galera, deixa o like, compartilha e se inscreva. Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal 77 Gameplay. Ô galera, estou trazendo pra vocês no Free Day Not Funk, galera, o nosso modo Tord, galera, remasterizado. Olha aí como que tá top esse mod aí, galera, beleza? Pra quem quiser baixar o mod, o link vai tá na descrição, beleza? Então, bora conhecer o nosso Tord remasterizado, galera, olha como que tá show de bola, beleza? Vamos lá! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.